Oi, eu sou a Brenda, mãe do Oliver e da Animeri, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje é dia 23 de agosto, amanhã é dia 24. Amanhã é aniversário do meu irmão 1. É, ele vai fazer 18 anos, meu bebê cresceu, gente. E eu, os amigos dele e os meus pais, a gente tá preparando um aniversário surpresa pra ele. Na cabecinha dele não vai comemorar nada, mas vai comemorar sim. Aí o que foi que eu e o amigo dele bolamos, né? É o melhor amigo dele que tá organizando tudo junto comigo. Eu vou trazer ele pra cá, pra casa. Eu falei assim, ah, a Nay quer fazer um café da manhã pra ti de aniversário e tudo mais. E aí ele vai dormir aqui pra tomar esse café da manhã com a Nay. Só que na cabecinha dele, ele vai sair daqui meio dia, mas ele não vai. Eu vou prender ele aqui em casa e ele só pode sair daqui 5 horas direto pro aniversário. Só que ele não sabe, entendeu? É isso, meninas. Bora lá, bora participar desse vlog comigo. E outra coisa, eu vou fazer o bolo e os docinhos. Só que é muito cima da hora, o aniversário amanhã é 5 horas, então eu vou tentar fazer tudo o mais rápido possível. Tô aqui na minha cozinha, porque aqui que tá bom iluminado. E vocês sabem, né, que eu amo esse lugar, então eu vou gravar daqui agora. Vocês que lutem. Olha ali a minha frigideirinha. Ainda nem botei a pilha, mas já tá lindo pra mim. Preciso nem de pilha. Tá lindo, maravilhoso. Enfim, estamos indo no mercado agora. Comprar umas coisas pra cá, pra casa. Comprar o material do bolo. Tudinho, entendeu? Aí eu vou comprar o negócio do café da manhã, que eu vou ter que fazer agora, né? A Nay vai ter que dar um café da manhã pra ele, senão aí quem vai desconfiar mais. E eu vou gravar tudo pra vocês. Tudinho, tudinho. Bora, bora comer. Que dia, acho que tá passando toda hora. Tá estragando meu vídeo, Gabriel. Bom, eu vou deixar essas partes em silêncio dos vídeos pra explicar pra vocês como foi toda essa turda do aniversário do meu irmão. O amigo dele, há uma semana atrás, entrou em contato comigo e disse que queria fazer uma festa surpresa pro meu irmão. Então ele pegou meu número no celular do meu irmão, falou comigo toda a ideia que ele tinha, o que ele queria fazer. E perguntou se eu poderia falar com os meus pais. Falei com os meus pais, a gente resolveu basicamente tudo. Eu fiquei responsável pelos doces, bolo e docinhos. Minha mãe ficou responsável pelas comidas e o espaço, decoração. E os meninos iam levar refri. E assim, gente, deu tudo super certo. A gente também fez um vídeo, gravou um vídeo, surpresa. Todo mundo gravou um takezinho falando o quanto ele era importante pra gente. Só que como o aniversário era surpresa, pra tudo dar certo, a gente tinha que tirar o meu irmão de casa no dia 24. Que é o dia do aniversário dele, que caiu num sábado. Então o que foi que fizemos? Eu usei a minha única arma que eu tenho, que é a animéria. Que é tudo que a animéria pede, o meu irmão faz. Ele é muito, muito apegado nela. Então ela ligou pra ele e falou que queria fazer uma surpresa no dia do aniversário dele. E aí a gente fez um cafezinho da manhã pra ele. Tudo bonitinho e tudo mais. Que fazia também parte do plano surpresa do aniversário dele. Aí ele falou assim, tá, titio, vai dormir pra ir pra sua casa. Pra curtir parte do aniversário dele com você. Mas na hora do almoço, o titio vai embora porque ele quer curtir com os amigos. Só que ele não sabia o que estava por vir. Que eu e os amigos que ele tava planejando de sair, estava fazendo a festinha pra ele. Então eu tinha que manter ele em casa sem ele saber, né? Porque ele só podia sair a partir das 5 horas da tarde. E foi isso, meninas. Então o meu primeiro passo foi fazer o quê? Foi fazer o café da manhã, levar ele lá pra casa. Tentei deixar ele à noite acordado, só que ele tava bem cansado. Que ele jogou bola. Saiu no dia 23, então foi bem complicado. Mas deu tudo certo. E aí nessa hora que a gente tava lá no mercado, fazendo compras de lanche pros meninos. Fazendo compra pra fazer o bolo dele e os docinhos. E fazendo compra por café da manhã, entendeu? Foi pra tudo isso. E, manas, participar disso foi maravilhoso. Meu irmão fez 18 anos. Eu sou 10 anos mais velha que ele. Eu amo meu irmão, sabe? Sou extremamente apaixonada por ele. Nesse período que eu me afastei dos meus pais, eu não me afastei dele. Porque, assim, o meu irmão, eu e ele, assim, a gente é muito apegado. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Ele é como se fosse um filho, sabe? Pra mim, gente. O mesmo amor que eu sinto pelos meus filhos, eu sinto por ele. Chegamos do mercado e vou mostrar pra vocês tudo o que compramos. Acho que eu vou tirar aqui, vou separar e vou mostrar. Porque senão eu vou demorar muito. E não é o intuito do vídeo. Porque aqui tem compra por aniversário. Tem compra de lanche pros meninos. E compra pro café da manhã. Que a gente vai fazer amanhã. Entendeu? Olha, gente. Daqui foi que eu comprei pro café da manhã. Que tem queijo e presunto aqui em casa. Eu vou fazer um bolo. Vou fazer um sanduíche com mortadela. Aí, um danone. E esse aqui, porque a gente não curte muito café. Aqui, meninas, é... Compra pra casa de lanche. Melancia, banana, bolacha, danone. Aí, isso daqui é biscoito. É... Esse... Achocolatado. Aí, tem mais biscoito pra cá pros meninos. Bolacha. Aí, a gente pegou dois sucos e um litro de leite fermentado. Uma carne. E dois pacotinhos de colorau. Aí, aqui, ó. Tem um cacau 100% pro bolo do meu irmão. No caso. É... Leite condensado. Dois cremes de leite. Tem confeito. Tem trigo. Leite. Aí, eu não vou... Não dá tempo de eu fazer massa de brigadeiro. Eu já comprei essa massa pronta. Eu vou enrolar. E... Fermento em pó. Aí, aqui, ó. Eu peguei os ovos pra fazer os bolos. Tanto do café da manhã quanto do aniversário. E aqui, tem o quê? Eu ia esquecer de mostrar. Peguei essa velhinha aqui que faz aquele... E a idade que o meu irmão vai fazer. Que é... Dezoitão. Só tinha esse, gente. Prateado. Meninas, as coisas estão aqui. Aí, eu vou fazer esse bolo aqui da Flechman. Ele é muito gostoso, gente. Chocomusso. Eu comprei ele. Já que a gente não vai comer cobertura de manhã. Aí, eu vou fazer um bolo pra bater o parabéns pra ele. Eu vou fazer esse chocomusso que é uma delícia. E aí, eu vou fazer a minha massa de bolo de chocolate. Também, vou fazer o recheio pro bolo de chocolate que vai ser esse aqui, ó. Né? Dois leites condensados e dois cremes de leite. Entendeu? Aí, é isso. Eu vou começar pelo recheio e depois eu faço as massas. Quem levou o meu irmão pra casa foi o meu pai. E ele levou ele um pouco tarde. Então, enquanto ele não chegava, eu já adiantei tudo o que eu tinha que fazer. Eu fiz recheio pro bolo, assei os bolos. Tanto do aniversário dele, tanto do café da manhã. E eu já vou logo tranquilizar vocês aqui. Não, gente. Ele não percebeu. Ele não desconfiou de absolutamente nada. É porque eu acho que o meu irmão, ele acredita muito nas pessoas. Então, ele pensa que as pessoas não mentem pra ele. Sei lá, gente. Mas, ele não desconfiou. Tanto que depois da surpresa, a gente perguntou. E aí, tu desconfiou de alguma coisa? Ele falou, não, não desconfiei de absolutamente nada. O que foi que eu falei pra ele? Que eu teria uma encomenda pro sábado de manhã. Então, eu mandei o bolo de manhã, entendeu? Lá pra casa dos meus pais. E falei que era uma encomenda de uma cliente. Eu tava, gente, com um pouco de medo dele desconfiar. Por conta de eu estar fazendo doce, estar fazendo bolo e tudo mais. Mas, graças a Deus, ele não desconfiou e foi tranquilo. O que foi mais difícil pra mim foi manter esta criatura. Aqui em casa. Por quê? Porque ele veio pra tomar o café da manhã com a Nay. E quando fosse meio dia, uma hora, ele iria embora. Porque ele tava marcando de sair com os mesmos meninos que estavam organizando o aniversário comigo. Só que os meninos não poderiam dizer que não iam sair com ele. Senão, ele podia desconfiar. Então, a gente teve que ficar nisso. E o que foi que eu fiz pra manter ele aqui em casa? Eu falei que já que ele ia comemorar com os amigos dele. O meu pai ia levar os meninos pra passear no shopping. Então, eu ia com ele. Só que se ele pudesse, umas 5 horas da tarde. Muita conversa e muito por favor fez com que ele fosse 5 horas da tarde. Até porque eu pedi pro amigo dele falar pra ele que era pra marcar, tipo, umas 7, 8 horas. A suposta saída deles, né? Comemoração no dia do aniversário dele. E foi isso. Bom, nessa hora que eu tava fazendo os bolos. E também tinha feito o recheio dos bolos, entendeu? Eu fiz recheio só pro bolo dele principal. Só que eu usei um pouquinho, vocês vão ver lá na frente, pra ajeitar o bolinho dele do café da manhã. E sobre os docinhos. Não deu tempo de eu fazer os meus docinhos, cara. Os meus brigadeiros gostosinhos. Não deu tempo. Então, eu tive que fazer com aquele junco que vende no mercado, que já é pronto. Ai, gente, depois que tu prova docinho artesanal feito com tanto carinho, tanto capricho. Tu prova esse junco, ele é tão ruinzinho. Sério, gente, não dá. Não me desse mais esse brigadeiro pronto. Eu tenho mesmo que fazer os meus pras comemorações, porque é muito melhor. Não é porque eu faço não, tá? Mas é porque é bom mesmo. Porque eu sei que eu faço com produto de qualidade. E eu coloco muito amor nele. Obrigado de nada. Enfim, comecei a fazer o bolo aí, ajeitei todo o bolo, coloquei passar na forma. E nesse momento, ele ainda não tinha chegado em casa. Então, assim, eu achei que tava super tranquilo. Porque, sei lá, depois que o bolo já tá pronto, falo, ah, tem uma encomenda. Eu acho, sei lá, gente, na minha cabeça era mais fácil, era mais convincente. Aí, esse primeiro bolo que eu tava fazendo de massa pronta, eu fiz pro café da manhã. Porque esse bolo da Flechman, vocês já provaram, é muito gostoso. E eu tava com saudade de comer ele antigamente. Logo quando a gente começou a morar em casa, assim, eu e o Gabriel, e a Ana e Miriam, só nós três, a gente comia muito esse bolo da Flechman. Fazia muito tempo que eu não comia ele. Ele é o único massa pronta que eu amo. Esse e Dona Benta. E aí, meninas, eu peguei, fiz o bolinho do café da manhã, depois eu fiz a minha massa pra fazer o bolo dele. Olha, vidas, esse bolo é pro café da manhã, que eu vou fazer pro meu irmão. Esse daqui é o recheio desse bolo. E esse bolo é pro aniversário, né? Dele, que vai ter amanhã. Aí já tá tudo prontinho. Só aqui em cima. Pegando o ventinho. E é isso. Gente, meu irmão tá pra ali com o Gabriel assistindo o desenho. E aí eu vou lavar toda esta luça pra mim poder começar a enrolar os doces, né? Aí eu falei pra ele que eu tenho uma encomenda pra fazer, porque ele não sabe de nada. É tudo surpresa. Entendeu? Aí é isso. Por isso que eu tô falando baixo, que é pra ele não ouvir. Porque a minha casa é pequena, né? É isso, meninas. Bora lá. Gente, desenformei o bolo, ó. Desenformou bem, bem bonitinho. Aí agora eu vou molhar ele e deixar ele descansando aqui nessa forma molhada com leite. Entendeu? Bom, mana, eu decidi molhar o bolo. Eu sempre gosto de molhar bastante o bolo e deixar ele descansando, que é pra não ter risco de quebrar. Porque vocês já viram que eu já tive esse acidente por aqui por casa, né? Mas esse bolo grande, ele é mais estruturado. Então, assim, dá certo, dá de boa. Aí eu fui pegar e fui fazer esse trabalho de corno, que é enrolar esse docinho pronto. Gente, se junca o docinho ruimzinho, viu? Ele não é bom. Ele fica grudando tudo na mão. Gente, tava grudando a minha mão com o desmoldante. Eu já tava inconseitada, mas eu respirei fundo e continuei ali fazendo docinho, que era pro meu irmãozinho, né? Era pro meu irmãozinho, então eu tinha que fazer todo o carinho do mundo. Ó, gente, eu ajeitei o café da manhã do meu irmão. Aí aqui tem pão, queijo e presunto, tem danone, tem achocolatado. E o bolo eu dei uma confeitadinha. Agora eu vou sentar as velas e a Naira vai chamar ele pra cá. Já? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E o docinho... A Naira tava me ajudando aqui, gente. Ficaram até bonitinhos, só não ficaram gostosos. É, eu vou repetir quantas vezes eu quiser, que esse negócio não ficou bom, não. Eu, hein? Gente, já mandei os bolos lá pra casa da minha mãe. E... O bolo e o docinho. Agora, eu tô aqui fazendo as coisas em casa, limpando essas coisas. Eu não tô gravando porque o meu celular tá com o armazenamento cheio, então eu não tô conseguindo gravar. E... O meu irmão e o Gabriel, eles foram ali no mercado comprar umas coisas, que eles vão assistir um desenho aqui e comer algumas coisas. Enquanto isso, eu tô limpando a casa, tô fazendo as coisas. Eu vou levar ele umas sete e meia, já são duas horas da tarde, lá pro aniversário. E eu vou gravar isso pra vocês. Entendeu? Só não vou ter como gravar ele limpando a casa porque não tem como mesmo. Aí, mandas... Eu fiz o bolo, fiz os docinhos, aí comprei um topo de bolo, mandei fazer. E cinquenta... Oh, meu Deus. Vinte tagzinhas pra botar em cima do doce. Aí, já mandei, falei pra ele que era encomenda. Até então, ele não tá desconfiando de nada, tá tudo dando certo. É isso. Tô feliz. Como eu falei pra vocês, meu irmão queria ficar em casa até duas horas da tarde, só que eu deixei ele até cinco horas. E aí, o que foi que eu falei? Eu falei que, já que ele ia comemorar aniversário com os amigos, meu pai ia levar os meus filhos pra passear. Então, se ele pudesse ir comigo, pra eu aproveitar a carona... Enfim, chegando lá, meu pai tava tudo arrumado, tava tudo arrumado. Já tava tudo arrumado, os amigos dele tava tudo dentro do quarto. E aí, na hora que ele chegou, como vocês tão vendo, eles vieram. Gente, foi maravilhoso. O Dauter não desconfiou de absolutamente nada. Eu não sei mesmo se ele é balbocão, gente. Ou se ele realmente não tá nem aí. Mas ele não desconfiou de nada. Tô zoando, tá, gente? É o meu irmão mesmo, é tudo pra mim. E esse menino que tá aparecendo aqui foi ele. Ele é o melhor amigo do meu irmão. Então, assim, ele tá por trás de tudo isso. Ele que fez isso aqui ser possível. Teve videozinho surpresa. Os amigos dele gravaram o vídeo. A gente gravou o vídeo. E aí, fizemos um vídeo pra ele. Assim ficou a mesa dele. Ai, gente, 18 anos do meu cutuquinha. Do meu primeiro cutu. Foi assim que ficou a mesa dele. A coisa mais fofa do mundo. E foi isso, gente. Ele tava perto de todo mundo que ele ama. E foi assim que foi o aniversário dele. Gente, acabei de chegar lá na casa dos meus pais. O aniversário do Tuco foi perfeito. Meu irmão, no caso, né? E foi surpresa, tá? Eu falei aqui pra vocês o vídeo inteiro, né? Eu gravei mais esse vlog pra ficar registrado. Porque eu queria ficar registrado pra mim. Mas é isso, gente. Foi maravilhoso. Foi uma ideia do amigo dele. E o amigo dele entrou em contato comigo. Aí eu entrei em contato com os meus pais. A gente se uniu. E organizou tudo. E deu tudo certo no final, né? E é isso. É isso. Olha! Tô muito feliz. 18 anos do meu tuco. Agora é meu aniversário, gente. Setembro. E foi esse o vídeo de hoje. O Oliveira tá dormindo. Nimera ficou lá. Porque já ficou em outro aniversário, gente. É. Nimera é dessas. E amanhã ela vem. Um beijo. Um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau. Levanda.